Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal e olha só, vídeo de hoje quero mostrar para você como faz para você colocar ali no cantinho, aqui na tela, você vai colocar um símbolo, círculo, círculo e vai gravar o vídeo com a tua imagem isso serve bastante para você fazer tutoriais e tudo mais, apresentação com aquele círculo ali do lado com a tua imagem dentro é bem bacana, vou mostrar para você um site que tem uma extensão também que você consegue utilizar totalmente gratuito e fica muito bacana, vamos lá para a tela muito bem, antes de ir para a tela, só um minutinho da sua atenção, se inscreva no canal, ajuda o canal aí clica aqui no botãozinho se inscrever se você gosta desse tipo de vídeo e você quer estar recebendo mais vídeos como esse então se inscreva aí, ative as notificações e vamos lá, vamos junto muito bem pessoal, o site é esse aqui, low.com, já vamos direto aqui nele e olha só, bem bacana, vou deixar o link na descrição para que você acesse e conheça você também pode visualizar tudo aqui sobre ele, ele é gratuito você pode ter visto preços aqui, já vamos falar sobre isso mas ele é gratuito porque você pode ter que ver aqui, obtenha o low gratuitamente então tem aqui as empresas parceiras aí, como funciona então é mais ou menos assim realmente que vai ficar aí as suas gravações agora olha aqui, bem bacana, legal então é um site bem explicativo, tem tudo sobre aqui para vocês entenderem mais como utilizar, na verdade, o site, a plataforma então, olha só, chegamos aqui, você pode fazer o seguinte a extensão do Chrome, mas vamos fazer o passo a passo aqui, obtenha o low clica aqui no botão aí, qualquer aí, você faz aqui, crie uma conta se você não tem crie uma conta utilizando qualquer uma dessas redes eu vou entrar pelo Google muito bem, então pessoal, já entrei aqui, já loguei com minha conta, inclusive eu até utilizava, estava utilizando aqui, vamos ver aqui se eu consigo excluir esses vídeos para ter mais espaço aqui então aqui já tem algum vídeo você pode ativar aqui você pode depois, pessoal, estar colocando a extensão aqui também para que um clique você já abra e comece a utilizar então como que vai fazer aqui, pessoal olha aqui, você pode clicar aqui em gravar um vídeo ou um novo vídeo tá, então aqui tem a casa, né, você tem aqui vamos ver aqui, o demonstrativo aqui, ó como se ou, tá, você pode estar vendo como que funciona tipo os vídeo-aulas, as vídeo-aulas biblioteca, é os vídeos que você já gravou notificações, histórias, definições então, definições, tipo uma configuração para você estar utilizando aqui o pessoal o área de trabalho tá, então olha só, vou colocar aqui, ó, gravar um vídeo para ver como é que ele fica, ó tem que clicar aqui em permitir, né para eu permitir a câmera e microfone olha aqui, ó clica aqui aqui, ó, podem ver que já está mexendo aqui porque o meu microfone já está conectado aqui é para gravar a tela inteira e aqui, Cored Tape, é para você gravar só um pedaço da tela, você que seleciona uma tela que você deseja ativar, tá então, vamos ver aqui não vai estar aparecendo aqui em minha imagem porque eu estou gravando já com essa outra tela aqui, com esse outro aqui é a lixeira para você fechar, pausar, voltar toda gravação tem aqui cinco minutos mas já vamos falar um pouquinho mais sobre isso também então fica aí até o finalzinho do vídeo se você clicar em Start aqui, ó você, se tiver duas telas no caso, como eu tenho duas telas para gravar, você escolhe uma delas eu vou escolher essa aqui para continuar a gravação e clique em compartilhar e pronto, ele faz aqui aparece a contagem regressiva e pronto, já está gravando aqui ele já está gravando aqui esse que era um canal eu já estava utilizando ele foi substituído tá, para um outro e-mail não era para estar neste e-mail mas enfim, está aqui você pode arrastar pode estar colocando para esse canto de cá pode estar colocando lá de lá aqui, vou ver deixa eu ver aqui se esse aqui também dá para me mudar bom, é assim mesmo fica aqui, ó olha aqui você pode escolher o tamanho também da bolinha aqui você pode estar deixando grande, médio e pequenininha tá, então ela está gravando aqui, tem cinco minutos então eu quero encerar eu quero cancelar tem aqui para pausar e aqui também para resetar ela então, por exemplo eu quero parar aqui, ó clico aqui no Stop parou está aqui, está salvo já e o bacana que você pode vir aqui, ó e pode criar criar um link para mandar isso aqui para um link para uma pessoa você pode estar acelerando o vídeo pode até, pessoal editar colocar aqui emojis no vídeo tá, clica em permitir você pode estar colocando aqui é editar aqui eu criava thumbnail no vídeo mesmo tá, então beleza é bem bacana tá, aqui tem um link copia o link você manda para quem quiser essa tua apresentação esse teu vídeo isso que você criou para utilizar em alguma forma da forma que você desejar, tá então, bem legal aqui, ó é legal, bem bacana e aqui você vem aqui depois, ó aqui, ó tá em inglês ficou em inglês pode clicar aqui em traduzir para português tá, então vem aqui em biblioteca se você não quiser não gostou do vídeo vem lá e deleta ele vai estar aparecendo aqui para excluir você simplesmente vem aqui, ó aqui tem um videozinho meu aqui, ó uma foto minha aqui, ó vocês podem ver, ó que tinha estava gravado aqui que realmente apareceu aqui minha imagem, ó meu vídeo aqui, ó e eu apresentando então, é legal então, no caso como se eu ligar ele diretamente sem estar gravando agora como eu estou gravando já uma tela do lado aqui ele vai pegar minha câmera agora que vai gravar assim, redondinho como está agora aqui, tá então, é dessa forma aí que funciona, pessoal questão, tá questões questões que a gente não pode deixar de falar que aqui nos preços aqui nos preços, tá ó dois vídeos e 25 vídeos que eu posso estar gravando no mês então, é bastante vídeo, né que você pode estar gravando no modo free tá, então aqui cadê questão de preços aqui tem os planos então, pessoal olha só aqui é o free 25 vídeos você pode estar gravando free, tá duração de gravação de 5 minutos no espaço, tá você pode também estar mudando para tudo para ir limitado aqui ó 10 espaços a comprimento de gravação ilimitado vídeos ilimitados por apenas 8 dólares 8 dólares tá aqui ó 8 dólares dá 41 reais já tinha botado para já falar para vocês dá 41 reais mas e fazer esses 41 reais aqui, pessoal é por ano tá, não é por mês é por ano tá, tá aqui ó cobrado anualmente então, se for você comparar os benefícios que tem não é muito tá, não é muito então, é uma boa plataforma e é interessante por isso a gente tem que passar essa dica para você espero que você tenha gostado beleza, pessoal gostou do vídeo gostou dessa dica talvez conhecia já ou não conhecia essa plataforma se não conhecia comenta a descrição comenta o que você achou do vídeo gostou ou não deixa seu like e claro você é meu convidado a se inscrever aqui no canal tá espero ter gostado e aqui do lado pessoal vai passar mais outros dois vídeos vou deixar duas sugestões para você continuar assistindo tenho certeza que algum desses vídeos faz sentido para você você vai aprender alguma coisa vai ver algo interessante aí tá então até o próximo vídeo grande abraço e até mais tchau tchau tchau